E aí o Arthur aí, filhão, gente fina, milagre de Deus, ajuda mesmo, pode crer, e essa aí Fábio, quem é? A Jovana, ó filho, o tio já tirou, ó, tirar outras fotos do pai, que é a sua fã, velho. Eu vou te cuspar, nós te amamos, nós te amamos, estamos na torcida por ti, é, cabeção, beijo, beijo, beijo. Feliz dia dos pais, estamos na torcida por ti aqui, espero que tu se dê bem, e é isso, beijo. Beijo da lalá.